O jurista Walter Maiorovic, ele é bastante lavajatista, mas ele comentou a decisão do Gilmar Mendes a respeito da Carla Zambelli. E antes de fechar a live, eu queria mostrar para vocês aqui, para a gente fechar muito bem. Ele deu uma entrevista lá para o Portal UOL. Eu já havia entregado algumas armas à polícia, que agora, com esse mandado, encontrou mais armas, que ela, teoricamente, não encontrou, já que estavam na casa dela. Pode haver consequências? Sim. Em primeiro lugar, a gente tem que observar que essa fala dela é mero diversionismo. Então, ela procura deslocar o foco. Em segundo lugar, ela foi indiciada em um inquérito apuratório, que já foi para o Supremo, e isso está em andamento em razão do foro privilegiado que ela tem. Já se determinou a apreensão da arma, e, naquele momento, era a arma que ela alegou absurdamente legítima defesa, pois a jurisprudência tranquila do Supremo não há legítima defesa, quando se sai em perseguição, que foi o que ela fez e a imagem está mostrando agora. Então, essa arma foi a que ela devolveu. Agora, vem uma determinação mais abrangente, e também devemos lembrar o decreto que foi ontem, ontem assinado, e que diz com todas as letras que aquele que é investigado em inquérito ou tem contra si uma ação penal, imediatamente o porte de arma deve ser caçado. No caso dela, especificamente, que ela usou armas, existem registros que ela possuía mais armas, e, por isso, a correta, a acertada decisão do ministro Gilmar Mendes em determinar busca e apreensão. E a deputada Carla Zambelli segue com esse discurso, e aí faz uma comparação, não tem nada a ver uma coisa com a outra, as operações nas favelas com a operação realizada hoje, e, enfim, falando que lá moram bandidos, não sei o quê, como se a população toda das favelas tivesse alguma relação com a criminalidade. Isso se chama demofobia, Diego, né? Medo do povo, fobia de povo. O que a Carla Zambelli fez aí, com o bem-notor do Dr. Walter, é um discurso? Na verdade, é aporofobia, né? Eu não sei se o que a gente falou homofobia, homofobia, mas aporofobia, ou de ódio aos pobres. Diversionista, ela é alguém que já se provou incapaz de ter porte de armas, né? De posse de porte. Tem uma nova legislação que o Dr. Walter acabou de explicar, a missão do Gilmar Mendes está totalmente amparada. Ela é alguém que não pode ter armas em seu poder, e as imagens foram muito claras da forma abusiva como ela agiu. Ela é uma parlamentar que acha que a imunidade parlamentar e o mandato parlamentar podem ser escudos por um cometimento de crimes. Ela também era uma das que pediam o golpe de Estado até recentemente. Acho que é uma parlamentar que merecia, merece o banco de direito de defesa, que estamos numa democracia, mas é uma parlamentar que deveria responder a um processo de cassação no âmbito lá da Câmara dos Deputados, do Conselho de Ética, e que precisa responder perante o Supremo Tribunal. E o Supremo precisa analisar esse caso com bastante empurro. Me parece alguém que está abusando de um poder que tem e que desrespeita os pobres e as comunidades brasileiras. Tem uma visão preconceituosa em relação aos pobres, uma visão autoritária. Portanto, acho que é lamentável do ponto de vista político e acho que, em relação à justiça, ela tem contas, assim, a serem acertadas. Doutor, e com essas novas medidas que estão sendo tomadas pelo novo governo, algumas evogadas em relação ao governo anterior, como é que fica essa questão em relação aos CACs? Porque me parece que houve uma facilitação tão grande e agora há um movimento no sentido contrário. Só para, em cima do que você está bem observando, Diego, veja, um atirador, um colecionador, por decisão do Bolsonaro, por decreto do Bolsonaro, poderia comprar, adquirir, até 15. Atenção, 15 fuzis por mês. Então, isso foi tudo revogado. Atenção, o decreto é muito cuidadoso, muito cuidadoso, porque suspende, por exemplo, até aqueles que querem fazer tiro-alvo e que, evidentemente, devem ir a um parque de diversões com uma espingardinha de olho para tentar derrubar alguma prenda, mas não sair para ir a um determinado lugar para ficar tirando. Houve o abuso, um abuso muito grande, para se ter ideia, eu tenho aqui um dado com relação aos CAGs, nós temos um número deles, 673.818. Esse é um dado de julho do ano passado. Agora, se a gente olhar o efetivo de polícias militares e do exército, polícias militares, um efetivo de 406 mil, vejam, 673 mil e 800, quase 674, contra 406 mil. Se a gente olhar para as forças armadas, nós vamos ter 673 mil atiradores, caçadores, portadores de arma, com relação às forças armadas, que tem 360 mil homens. Então, o que fica claro? Se a gente olhar isso com uma radiografia, nós vamos ver que o Bolsonaro queria armar, armar quem? Atiradores em geral. E outro dado importante é a redução de munições, de compra de munições. Tem também vários outros pontos, por exemplo, os novos clubes de tiro, Diego, não podem ser abertos, como também novos caques não podem se inscrever por um período de até cinco meses. Esse é um quadro, eu achei que a gente deveria ter ido mais além. Eu peço até depois que o que ele medite com relação a isso. Se a gente olhar para as Nações Unidas, olhar para as Nações Unidas, o que ela mostra? Ela mostra no campo de armas, de armas de fogo, três blocos de exportação, ou melhor, de produção de armas. O primeiro grande bloco de fabricação e exportação de armas é composto por Estados Unidos e Rússia. O segundo bloco por França, Grã-Bretanha e China. E agora, atenção, quem está no terceiro bloco, ao lado de Itália, Suíça, Áustria e Argentina? É o Brasil. Então, nós somos exportadores de violência. Exportadores de violência. E o que é mais grave, não se resolve nesse país, é o seguinte, pela legislação, para se exportar arma, há necessidade de uma certificação do destino. Quer dizer, aquele que produziu a arma, ou aquele que está exportando a arma, tem que dizer, olha, eu estou mandando tais, tais, tais armas, por exemplo, por exemplo, para Angola. Mas não existe, não existe o retorno da informação. Essa norma que é da ONU, que é uma resolução, que propõe que se indique o local para onde a arma vai, é de via única. Não existe o retorno. Fala, olha, eu sou autoridade, por exemplo, de Angola, recebemos pela carga do navio, tal, tal. Não existe isso. Então, existe um grande furo, um furo que favorece um mercado, Diego, não vai se assustar, que movimenta anualmente 290 bilhões de dólares. E um mercado que 35% cai na mão do crime organizado. Se a gente olhar o Brasil, o Brasil de Bolsonaro, esse que admite 15 fuzis por mês, vai verificar, e a polícia já chegou a isso, vai verificar o quê? Que grande parte disso vai parar nas mãos dos PCCs da vida. E ainda movimenta uma indústria bilionária, como o senhor destacou. O Walter Maiorovic é um jurista que era um ótimo colunista na Carta Capital, acho que ele continua lá, não sei se ele só saiu temporariamente. Obrigado, Janice Bruto, fechou aqui a nossa meta de superchats. E não esqueçam dos superchats nas lives, gente, são bastante necessários. E, apesar dele escrever num veículo de esquerda, agora ele está mais presente no UOL e nas grandes mídias, ele é um lavajatista, ele defendeu a Lava Jato. Eu tenho críticas às opiniões dele sobre isso, mas é muito precioso quando ele traz o dado sobre o Brasil ser um grande país de armas. Essa foi a consequência mais nefasta dessa política dos caques do Jair Bolsonaro.